O filme retrata o cotidiano das tribos Suruí e Negarote e ainda o desmatamento da Amazônia. E também faz um retrocesso da história, como a colonização daquele lugar há 40 anos atrás e conta a história do primeiro contato do Suruí com a FUNAI em 1969. Olha, nossa história diz que aproximadamente nós tínhamos 700 pessoas quando foram contactados com a sociedade na União. Então, naquele tempo, eles chegaram aproximadamente 200 pessoas. Eu vim conferir de perto o lançamento do Crianças da Amazônia, um documentário de Denise Smock-Hole. Ela que esteve há praticamente 20 anos atrás na Amazônia, registrou um trabalho magnífico, fotográfico, com as crianças de tribos indígenas do nosso país verde e amarelo. E depois desse tempo ela retornou ao estado da Amazônia para contar um pouquinho da história daquelas tribos. Há uma parte na qual mostra, em 1907, quando o Marechal Rondon estava construindo a linha Telegrafia e encontrou os Nambiquara, tribo-mãe dos Negarote. Todos nós que protegemos, de alguma forma, fazemos algum trabalho em defesa da Amazônia, é muito importante divulgar isso para o mundo. Até na época em que meu pai começava os movimentos, na época em que ele conseguiu ter repercussão até no próprio Brasil, a partir do momento que ele veio para os Estados Unidos e divulgou a luta dele aqui, mostrou aqui fora a importância de preservar a floresta, o que estava acontecendo com o desenvolvimento empregado no nosso estado naquela época. A partir daí ele ganhou repercussão, o seu trabalho foi conhecido no mundo. Então, para nós, do movimento, que ainda damos continuidade a essa luta, é muito importante mostrar aqui fora o que ainda acontece na Amazônia, o que cada um na sua localidade, eu no Acre, Almi, em Rondônia, estamos fazendo para, de alguma forma, contribuir para a preservação das nossas florestas. O filme está sendo lançado no Milvalle Film Festival pela primeira vez nos Estados Unidos e no próximo ano será lançado no Brasil. Se você está aí no Brasil nos assistindo, não perca tempo ou você de qualquer parte do mundo, basta enviar uma frase. A melhor frase sobre a Amazônia ganhará este DVD de Crianças da Amazônia, de Denise Smockhall. Foram seis anos para terminar o filme, então quando eu voltei foi uma grande surpresa, tinha muitas mudanças em todos os lugares que eu fui, tinha mudanças para melhor em alguns lugares, mudanças para pior em outros, então foi uma mistura de emoções. Terminei a filmagem, filmei por seis semanas, voltei para cá e demorei seis anos para terminar o filme completamente. Não é fácil. É, não é fácil, é muito caro, é uma mídia cara ainda, né, então, e fiz algumas viagens ao Brasil para fazer pesquisa de arquivo, fiz uma outra viagem para gravar música com o Naná Vasconcelos e a Badia Sade. E a narração do filme é sua, né? É, a narração é minha, eu estou contando a história porque eu estou voltando, né, para visitar essas crianças que eu conheci, depois de 15 anos, então eu estou contando a história da minha volta e da minha conexão com os personagens do filme, né? Desde que eu vim aqui há 15 anos atrás, o que que mudou? Mudou a aldeia, a aldeia é diferente. Porque o campo da floresta aqui é lindo mesmo, mas agora está com, está vindo para mim mesmo. Você acha que o americano soube captar esse seu lado lírico no filme? Não, com certeza, eu acho que é uma, acho que essa linguagem é universal, sabe? A poesia, o lirismo e a beleza, né? Eu acho que eu fiz questão de também filmar com um diretor de fotografia que é uma pessoa super premiada, que filma muitos longas no Brasil, que é o Antônio Luiz Mendes. Então, eu queria também que as imagens tocassem do... Acho que quando você tem uma imagem bonita, ela toca inconscientemente até nas pessoas. A fotografia fala por si só, né? É, ela tem um papel muito forte no filme, eu acho que ela emociona, ela toca. Então, você realmente sente que você está perdendo uma... Com o desmatamento, com a destruição da Amazônia, realmente você está perdendo uma coisa muito bonita, muito importante. Home to a third of all plant and animal species on the planet. Source of 20% of the world's oxygen. A complex world whose fate is inseparable from our own. Tempo da floresta, forest time is disappearing.